Pois é, você piscou e mais um mês passou, estamos chegando em julho de 2024, o sétimo mês do ano. E eu tô aqui pra te recomendar 10 opções de produtos que você pode começar a vender hoje mesmo e aproveitar esse mês de julho de 2024 e fazer um bom dinheiro. Eu sou o Claudio Cassalara e se você não me conhece, com toda certeza você conhece os produtos que eu vendo todos os dias por aqui na internet. Por exemplo, os vídeos que você tá vendo aí são vídeos de produtos que eu divulgo todos os dias nas minhas redes sociais e esses produtos me geram vendas 24 horas por dia, vendas sem que eu precise comprar estoque de produtos. E agora em julho é um bom momento pra gente vender produtos relacionados ao inverno, relacionados ao frio, produtos que tem a ver com conforto. Então eu vou preparar pra você uma seleção de 10 produtos pra que você possa começar a vender agora em julho de 2024 junto comigo e construir assim uma nova fonte de renda, que pode colocar no seu bolso mais 5 mil reais por mês, mais 10 mil reais por mês. Então fica comigo que eu vou te explicar em detalhes na tela do meu computador e compartilhar com você todos esses produtos. Então é isso aí, estamos chegando ao final de mais um mês e eu sei, eu sei, todo final de mês é hora de atualizar você com uma seleção nova de produtos que você pode vender nesse novo mês que vai chegar. Estamos chegando em julho de 2024 e em julho chega o inverno. E no inverno tem muitos produtos que nós podemos vender e lucrar nessa época do ano. Então eu vou recomendar pra você aqui 10 produtos diferentes, tá? E olha só, eu não vou só te recomendar os produtos. Então aqui você tá vendo os 10 produtos que eu vou te recomendar. Além de te recomendar o produto, eu vou te mostrar os anúncios que estão vendendo esse produto. Eu vou te mostrar uma loja concorrente vendendo esse produto. Eu vou te mostrar o fornecedor desse produto pra você vender sem precisar comprar estoque. Eu vou explicar pra você como é que tudo funciona pra que você possa também aprender a começar a vender esses produtos agora nesse próximo mês, nesse mês de julho de 2024. E olha, eu chego nesses produtos através do meu método validado de busca de produtos, tá? Eu trabalho com isso daqui desde 2014, então são mais de 10 anos vendendo produtos todos os dias aqui na internet. E eu sei encontrar os melhores produtos pra vender. Os meus alunos, os meus mentorados conhecem a minha metodologia de espionagem de produtos pra chegar nessas opções. E eu vou facilitar pra você entregando aqui, ó, de mão beijada, uma seleção de 10 excelentes opções de produtos pra você vender aqui na internet sem precisar comprar estoque e vender com muita facilidade. Tudo que eu te peço em troca é o seu engajamento. Então aperta o dedo aí nesse botão do joinha, do curtir, isso ajuda demais no meu trabalho e me mantém motivado a trazer novos conteúdos aqui pra você. Não esquece de se inscrever no meu canal pra você não perder nenhum outro conteúdo. E se você tiver alguma dúvida aqui ao longo dessa nossa aula, deixa nos comentários que eu vou te responder. E olha, antes da gente começar aqui, eu quero que você entenda o potencial que isso aqui tem de gerar resultado. Essa daqui é a loja de um dos meus mentorados que está chegando no segundo mês de existência. E ela já fez mais de R$122 mil em vendas. Eu vou até atualizar aqui pra você em tempo real. Ela já passou dos R$122 mil e R$200 em vendas. Essa loja dele está chegando apenas no segundo mês. Então os produtos que eu vou te recomendar aqui nessa aula especial pra você vender são produtos que podem gerar esse resultado aqui pra você. Por quê? Porque essa loja vende produtos no exato sistema de vendas que eu vou te apresentar. Nós vendemos produtos sem precisar comprar estoque e fazemos vendas através de anúncio nas redes sociais. Dá pra vender também sem anúncios? Dá pra vender apenas divulgando os produtos nas redes sociais. Mas olha, eu vou te explicar aqui em detalhes como é que tudo isso funciona apresentando pra você as 10 opções de produtos para o mês de julho de 2024. Então vamos lá começar com o nosso produto de número 1. Vamos começar pelo começo aqui. Eu separei pra você, olha só, os anúncios. Eu separei a loja online e separei o fornecedor. Se você quiser ter acesso ao link dos produtos, ao link dos anúncios, ao link da loja online vendendo os produtos, eu posso te entregar acesso a esse mapa mental aqui, que você vai ter acesso a todos os links. Links de anúncios, links de fornecedor do produto, links também das lojas concorrentes vendendo esses produtos pra que você possa se inspirar. Além desses links, você vai ter acesso também a um treinamento exclusivo, onde eu vou te ensinar em detalhes como é que tudo isso daqui funciona, tá? Fica aqui comigo nessa aula de hoje que eu vou te explicar no decorrer dessa aula como é que você pode ter acesso a esse mapa mental pra que você possa acessar esses links dos produtos, dos anúncios e da loja online, tá? E olha, deixa a sua curtida, porque isso vai ajudar a eu liberar esse mapa mental pra você. Então aqui está o produto de número 1, que é justamente um videogame portátil, um minigame. Olha só, estamos em julho, tá? Julho, a criançada está de férias, é mês de férias, então vai ter muita mãe, vai ter muito pai, que não vai aguentar a energia da criançada e vai querer dar alguma distração pra criançada se entreter. Tá aqui uma excelente opção de produtos pra vender nessa temporada, né? Em julho, que são as férias. E olha, não é vender só pra criança, não. Tem muito marmanjão que vai gostar de ter um minigame como esse. Então olha só como é que funciona o processo de vendas desse produto. Então aqui está a loja online vendendo o produto, aqui está o que faz a loja vender, que olha só, são os anúncios. Tá vendo aqui, ó, patrocinado. Então isso daqui é um anúncio divulgando o produto. Vamos analisar aqui o anúncio, ó. Então o anúncio que você está vendo aqui, o anúncio mostra o que o produto faz, que é um minigame, né? Então o que você pode ver, ele mostra os jogos que tem nesse minigame, ele mostra que o negócio é legal de se mexer, é um excelente passatempo, como eu disse, né? Julho, são férias, né? Então a criançada está aí com energia pra gastar e também tem muito marmanjão que está de férias da faculdade e é gostar de brincar com um negocinho desse, é gostar de um passatempo como esse daqui. Então o trabalho desse anúncio aqui é levar pessoas pra acessarem a loja online. Eu tenho certeza que hoje você viu um anúncio. Então esses anúncios geram vendas pras pessoas que estão, pras empresas que estão fazendo, que estão veiculando esses anúncios aqui nas redes sociais, tá? Então a pessoa gostou do produto, aperta o botãozinho de comprar agora, e agora ela acessa a loja online. O trabalho da loja online é vender o produto. Então aqui você está vendo uma página de vendas que está explicando os diferenciais do produto, o que o produto faz, o que o produto não faz, o porquê que a pessoa vai gostar de comprar isso daqui. Então o trabalho da loja online é vender esse produto pra pessoa. A pessoa já vem interessada pelo anúncio, ela vai saber mais aqui na loja online, e a loja online vai convencer a pessoa que veio do anúncio de comprar. Aqui você está vendo uma loja em inglês, porque eu adoro estudar o mercado americano. Os gringos lá são profissionais, eles sabem o que eles estão fazendo, e o trabalho está pronto, né? O gringo já fez, o trabalho já escreveu tudo que tem que escrever aqui pra vender o produto. É só a gente traduzir para o português, e claro, melhorar, né? Não é só copiar e colar, que a gente tem aqui a ideia pronta do negócio pra gente poder aproveitar pra vender aqui no Brasil, já que esse gringo não vende aqui no Brasil. E olha, aqui está o produto, certo? O gringo está vendendo aqui o produto por R$299,99, e o fornecedor está aqui. Presta atenção, porque é o mesmo produto, só que o fornecedor, ele vende mais barato. Olha só, ele vende por R$162,00, com mais R$33,00 aqui, olha só, de impostos, e o frete, ó, frete grátis. Então pra você entender o potencial de lucro que isso aqui tem, vamos fazer uma continha rápida pra entender aqui o quanto que essa loja pode lucrar. Olha só, a loja está vendendo o produto aqui por R$299,99, certo? Vamos tirar aqui o custo do produto no fornecedor. Então presta atenção aqui pra gente fazer essa conta aqui juntos, olha só. No fornecedor, o mesmo produto custa R$162,08, menos os impostos também, ó, R$33,18 de imposto. Então menos R$33,18, menos o frete. Só que o frete nesse produto, ó, o frete é grátis, tá? Então o que aconteceu aqui? Essa loja aqui vendendo esse produto no preço que ela está vendendo, ó, R$299,99, a cada venda que ela faça, olha só, ela lucra R$104,00. Pra fazer uma venda, tá? Ela está fazendo o quê? Você viu? Ela está investindo em anúncios. Lembra que eu te mostrei isso aqui, ó, tá vendo? Patrocinado. Então isso daqui não é de graça. A gente paga pra esses anúncios estarem no ar. E por que a gente paga? Porque esses anúncios divulgam automaticamente pra gente o produto, sem que a gente tenha que ficar 24 horas falando com clientes. Então os anúncios fazem vendas automáticas pra gente. Quando a gente faz um bom trabalho nos anúncios, a gente gasta em média 30% dessa margem aqui pra pagar o anúncio. Então se eu tirar, ó, menos 30%, sobra R$73,00. Então isso quer dizer que, presta atenção, a loja fez uma venda, ela recebeu R$299,99. Ela pagou o produto no fornecedor, ela pagou o investimento em anúncio e sobrou R$33,00 de lucro pra ela. Aí você vai falar assim, ah, Caça, mas R$70,00... Aliás, sobrou R$73,00 de lucro pra ela. Aí você pode falar assim, Caça, ora, R$73,00 é muito pouco. Mas é aí que tá o detalhe. Na internet a gente vende em escala. Então vamos fazer uma continha rápida? Vamos supor que essa loja faça 3 vendas desse produto através desse sistema aqui na internet. Se ela fizer 3 vendas por dia, ela faz mais de R$219,00 no dia. E se ela manter essa média de 3 vendas por dia, por 30 dias, por um mês, ela faz mais de R$6.500,00 vendendo este mini game aqui. E aí, não vale a pena aprender comigo a montar uma estrutura como essa? Porque foi exatamente assim que a loja desse nosso mentorado passou dos R$122.000,00 em vendas no segundo mês de existência. Uma loja que começou do zero. É fácil você trabalhar com isso daqui. Você pode pensar que é complicado hoje porque você não tem conhecimento. E você tá aqui buscando esse conhecimento e eu vou simplificar pra você. Então, como eu te disse, esse anúncio vende o produto. E esse anúncio faz vendas no automático, sem que a gente precise ficar falando com clientes. Tenho certeza que hoje você viu diversos anúncios por aí. E esses anúncios fazem vendas. Por exemplo, aqui nós temos uma das nossas contas de anúncio. Vou atualizar aqui pra você que faz 19 minutos que eu não atualizo pra você ver o resultado em tempo real. Então, presta atenção aqui nesses detalhes. No acumulado desse período, enquanto eu tô gravando essa aula aqui, nesses anúncios nessa loja, nós investimos um pouco mais de R$8.700,00. E esse investimento fez mais de R$24.000,00 em vendas na loja. Então, quando eu te mostrei aquela estratégia de anúncio divulgando o produto, isso daqui, é justamente aquela tela ali que você viu que os anúncios como esse daqui são criados. Então, nós criamos essas estratégias de anúncio através do nosso gerenciador de anúncios aqui. E esses anúncios vão divulgar o produto 24 horas por dia para as pessoas. E por que nós fazemos isso? Por que? Os anúncios multiplicam o nosso investimento. Então, eu transformei R$8.700,00 em mais de R$24.000,00 em vendas nessa loja. Aí você pode falar assim, Caçauara, eu não tenho R$8.700,00 para investir. E aí que vem a estratégia. Você não precisa ter esses R$8.700,00 para investir. Esse dinheiro não precisa sair do seu bolso. Sabe por quê? Porque olha só isso daqui. Tá vendo esses R$24.500,00? Isso foi o que a loja online vendeu com esse investimento que nós fizemos. Então, eu não consigo pegar desses R$24.000,00. Porque quando a gente vende, a gente recebe na hora o dinheiro da venda. Então, eu não consigo pegar desses R$24.000,00 que a loja vendeu R$8.000,00 e pagar os anúncios. Então, esse é um sistema que vai se alimentando automaticamente. A loja online se financia. Porque você não tem que comprar estoque. Você não tem que ter um espaço físico. Você só tem que montar a estrutura de vendas. E qual que é a estrutura de vendas? É uma loja online que vai receber as pessoas que vão vir através do anúncio. E claro, um fornecedor que venda o produto sem que você precise comprar estoque. E como eu te mostrei, esse simples produtinho aqui pode render para você um bom dinheiro no mês. A gente fez as contas ali, deu mais de R$6.000,00 por mês, fazendo três vendinhas por dia. Olha só o potencial que existe aqui. E como eu te disse, esse foi o modelo de negócios que nós seguimos na loja desse nosso mentorado, que passou dos R$122.000,00 em vendas. Agora vamos ao produto de número dois. Vou te mostrar anúncios, loja online e fornecedor. E se você quiser o link dos anúncios da loja online do fornecedor, eu já vou te explicar como é que você pode ter acesso. O segundo produto é sensacional para a gente vender nessa época do ano, no inverno. Olha só que caminha confortável e quentinha para os cachorros e também para gatos, né? Por que não? Então esse produto aqui, essa caminha para cachorro, é um excelente produto para a gente vender agora no mês de julho. Porque é o inverno, as temperaturas baixas vão fazer as pessoas quererem deixar os seus amiguinhos, os seus cachorros, os seus gatos mais quentinhos, mais confortáveis. E essa caminha, esse é o papel dela. Então olha só essa loja aqui, ó. Patrocinado, então isso é um anúncio e está divulgando o produto. Então está aí, ó. O produto está aí, né? É uma caminha confortável. Então a pessoa que tem um cachorro em casa, ou um gato, como você pode ver aí, vai ver o animal ali tão confortável. Aí a pessoa vai sentir, pô, realmente as temperaturas abaixaram, chegou o inverno. Ah, o meu cachorro está com frio, vou trocar a caminha dele. Ainda tem essa, né? Uma cama para o animal, para o cachorro, é algo que as pessoas compram com uma certa frequência porque fica velho, estraga, o animal morde. Ou então a pessoa quer trocar, quer comprar algo mais confortável. E modelos de caminhas de animais é o que não faltam para a gente vender, tá? Então essa loja aqui, ó, está testando até alguns criativos do mesmo produto. Você viu aqui um anúncio, um criativo, aqui outro, ó. Patrocinado também. Aqui é um outro criativo, então ela está testando para ver quais dos vídeos vão chamar mais a atenção das pessoas. Tá? Para justamente ela conseguir vender. Então isso prova para a gente que essa loja está tendo um bom resultado. Senão eles não estariam gastando tanto dinheiro assim, testando tantos anúncios diferentes, tá? Então olha que estratégia profissional e estratégia legal que essa loja aqui criou para vender esse tapetinho aqui para cachorro. Então está aqui o anúncio e a pessoa vai apertar aqui, ó. Comprar agora. No comprar agora, a pessoa acessa a loja online que eu estava te mostrando, ó. A loja online está vendendo aqui por R$169,95. Um produto que está aqui, ó, no fornecedor, ó. Todas as cores, ó. E olha só, esse fornecedor fez mais de 5 mil vendas. E aí, será que não funciona vender isso aqui? Além disso, tem uma loja, ó. Tem alguém vendendo esse produto. E aí, você vai ficar só olhando? Vamos vender isso aqui junto comigo? Vamos fazer dinheiro junto comigo? Enquanto está muito fácil de você fazer. Porque está aqui, ó. Estou te mostrando em detalhes como é que tudo funciona. Olha só. Vamos entender margem de lucro desse produto aqui também. Então olha só. Ó, loja vende por R$169,95. E o fornecedor que aqui está. Vamos fazer as contas juntos, ó. R$35,40 menos R$35,40 menos R$7,24 de impostos. E esse o frete não é grátis, ó. Frete de R$24,00. Olha só. R$103,00 de margem de lucro. Eu adoro vender produtos com margem de lucro em torno de R$100,00 ou até mais de R$100,00. Por quê? Porque lucrando mais de R$100,00 por venda é uma graninha interessante para a gente, né? Bom, lembra da conta que nós fizemos? Quando a gente faz um bom trabalho nos anúncios, a gente gasta em média 30% dessa margem para pagar o anúncio. Vamos fazer a mesma conta? Então menos 30% para pagar o anúncio, a loja faz em torno de R$72,00 por venda. Vamos ser mais pessimistas, né? Vamos pensar que essa loja vai fazer duas vendinhas por dia. Então se ela fizer duas vendinhas no dia, ela faz mais de R$144,00 no dia com duas vendinhas, hein? E se ela seguir essa média, duas vendas por dia por 30 dias por um mês, mais de R$4.300,00. E aí, meu amigo, minha amiga? Você não conseguiria fazer duas vendinhas dessa caminha aqui nessa época de inverno para as pessoas? Duas vendinhas por dia em 30 dias? Duas vendinhas por dia em 30 dias já te gera mais de R$4.000,00 no seu bolso com um único produto. E esse foi o produto de número 2. Agora vamos ao produto de número 3. E você ter acesso a essa recomendação de produtos vai ajudar você a começar nesse mercado, a definir o que você quer vender. E para facilitar ainda mais, né? Se você tivesse acesso aos anúncios, ao link dos anúncios que eu estou mostrando aqui. Se você tivesse acesso ao link das lojas concorrentes que eu estou mostrando aqui. Se você tivesse acesso ao link dos fornecedores do produto para você vender o produto que eu estou te recomendando sem precisar comprar estoque, tudo ficaria mais fácil. Não ficaria se você tivesse acesso a tudo isso? Então, pois é. Você pode ter acesso a esse exato mapa mental com todos os links para você poder acessar por aí e também começar a vender esses produtos. Como é que você tem acesso a esses links? Você tem acesso garantindo a sua vaga para a Hotlist. O que é a Hotlist? Eu vou te explicar mais no final do vídeo sobre a Hotlist, tá? Mas a Hotlist é a minha seleção de produtos e fornecedores para você vender aqui na internet. Além disso, você vai ter acesso a um treinamento completo de vendas onde eu vou te ensinar como é que tudo isso aqui funciona em detalhes para você começar a vender junto comigo. E olha só aqui, nos produtos atualizados, você vai ter acesso... Esse aqui é do mês passado. Então você vai ter acesso aqui junto, olha só, ao mapa mental. Então aqui você vai clicar e você vai receber acesso à recomendação dos produtos, aos links das lojas para você navegar por aí, aos links dos fornecedores e dos anúncios também para você potencializar o seu aprendizado. Como é que você pode ter acesso a isso? Aqui na descrição desse vídeo vai ter o caminho para você garantir o seu acesso na Hotlist. E custa apenas R$ 47,00, hein? Isso daqui é uma condição de irmão para você. Aproveita enquanto o valor ainda não aumenta e o valor vai aumentar. Apenas R$ 47,00 você vai ter acesso não só aos links aqui dos produtos que eu vou te recomendar, mas acesso a um treinamento atualizadíssimo onde eu vou te ensinar a fazer vendas e é uma seleção completa de recomendação de produtos para você vender. Mais para frente eu te explico sobre a Hotlist. E o terceiro produto está aqui, olha só, que é justamente um massageador. Cara, massageadores são produtos excelentes para a gente vender, porque tem muitas pessoas que sofrem de dores crônicas ou até mesmo que querem apenas relaxar. Uma boa massagem relaxa. Então vamos estudar esse produto aqui, patrocinado. Então isso é um anúncio que está divulgando o produto. E é um massageador bem completão, né? Você vê ali a qualidade dele, você vê que a pessoa veste, apoia aqui os braços e descansa e relaxa. Então imagina, você pode vender isso aqui não só para as pessoas que sofrem de dores ali no pescoço, torcicolo, mas vender para as pessoas que querem relaxar depois de um dia cansativo de trabalho. Então isso daqui é um tipo de produto que as pessoas compram, que as pessoas investem para melhorar a sua qualidade de vida, né? Ter um pouco mais de conforto. É uma outra loja que está testando mais alguns criativos diferentes para encontrar aquele que mais vai girar. Se bem que todos começaram iguais, então eles devem estar testando só algumas segmentações diferentes, mas o criativo é o mesmo, o vídeo é o mesmo. E o vídeo completão, né? Demonstra o que o produto faz. É a pessoa vai apertar aqui, ó. Comprar agora. E no comprar agora, você já conhece muito bem, ela acessa a loja online, ó. Loja online vende por R$ 329, e no fornecedor, é um produto mais caro também no fornecedor, mas aí que está o diferencial. Produtos mais caros, né? A gente consegue lucrar até um pouco mais, né? Bom, vamos entender quanto que essa loja está lucrando aqui, olha só. Então vamos lá começar as contas, ó. R$ 329,95 é o preço de venda. Já no fornecedor, o produto custa, olha só. R$ 171,82 menos R$ 35,21 de impostos, e esse o frete é grátis. Então olha só, aqui nós lucramos um pouco mais, porque é um produto de high ticket. O que é um produto de high ticket? São produtos mais caros, ó. Produtos acima de R$ 300,00, são produtos de ticket mais alto. E olha só, a loja lucra R$ 122,00 a cada venda que ela faz. E aí? Lucrando mais de R$ 120,00 por venda, quantas vendas não seriam necessárias para você duplicar o teu salário, triplicar o teu salário? Ó, R$ 122,00 é lucro, certo? Vamos supor que você ganhe R$ 5.000,00 por mês. Você ganha isso, ganha mais, ganha menos? Mas vamos supor que R$ 5.000,00. Se a gente dividir isso por R$ 122,00, que é a margem de lucro desse produto, isso significa que você tem que fazer 40 vendas para você duplicar o teu salário. Aí você vai falar assim, pouca, essa hora, 40 vendas é muita coisa, mas em um mês. É praticamente você fazer uma venda, uma venda e meia por dia. Como não dá para fazer uma venda e meia no dia, você faz uma venda por dia, e alguns dias você faz duas vendas. E pronto, difícil fazer duas vendinhas no dia para você fazer mais R$ 5.000,00, mais R$ 7.000,00 no seu bolso. Não vale a pena você fazer isso? Pois bem, ó. E olha que loja profissional. Uma loja muito legal, de extrema qualidade, mostrando todos os detalhes do produto. É por isso que eu te falo, é muito bom a gente aprender com os gringos, porque o gringo já fez tudo. Então, não é copiar ele, mas é aprender com o que ele fez, e melhorar o que ele fez, e vender aqui no Brasil. Então, se você acessar essa loja e começar a mapear a estratégia dele, você consegue fazer uma loja semelhante a essa no Brasil e seguir as estratégias de anúncio que ele está seguindo aqui. E eu posso te ensinar a fazer tudo isso. Se para você parece muito complicado, parece complicado porque você não tem conhecimento, mas a partir do momento que você tem um conhecimento para seguir, alguém que sabe o que está falando, alguém que sabe o que está ensinando, e você segue essa pessoa, você chega lá. E esse é o meu intuito aqui. É facilitar para você. Quarto produto para você vender em julho, anúncios, loja online e fornecedor. Vamos ao quarto produto. Olha que legal isso daqui para você também vender nessa época de inverno. Isso aqui é uma capa para travesseiro, que é uma capa confortável, peludinha, que esquenta, que deixa o travesseiro mais confortável. Vamos ver os anúncios para você entender o que é o produto. Então, mais uma vez, patrocinado. Então, isso aqui é um anúncio divulgando o produto. Aí você vê, o próprio criativo do produto já se conecta com o público ideal que vai comprar isso daqui. Você acha o quê? Que mais homem ou mais mulher vai comprar isso? Então, é por isso que o anúncio foca aqui, é uma mulher sentindo ali o conforto de mexer nesse travesseiro, nessa almofada, peludinha e tal. Ainda mais nesse inverno que a temperatura baixa. Então, a pessoa vai querer ter essa almofada ou esse travesseiro mais confortável nas suas casas. Então, esse anúncio vai gerar desejo na mente das pessoas e as pessoas vão acessar a loja online. A loja online vende aqui o pack por R$149,95 e o fornecedor aqui está, vende o mesmo produto, diversas cores, só que ele vende mais barato. Vamos entender a margem de lucro dessa loja aqui também. R$149,95. Vamos tirar aqui o custo do produto do fornecedor. R$37,11 menos R$7,59 de impostos. Essa tem que pagar o frete. R$25,59 de frete. E aí, a loja lucra aqui mais ou menos R$79,80 a cada venda desse nosso camarada aqui. Essa capa aqui para travesseiro, para almofada. Então, como eu falei, é um excelente produto para a gente vender agora no inverno. E olha que loja legal também. Só trouxe aqui lojas profissionais para você. Para você ver que não é bugiganga que eu te trago. São estruturas profissionais, são lojas profissionais. E se essa galera está com anúncios ativos, se essa galera está com as suas lojas no ar, é porque isso aqui está funcionando. Olha quantas lojas, olha quantas pessoas estão lucrando com o que eu estou te ensinando e te mostrando aqui. Olha que loja de extrema qualidade. Colocou até um cachorrinho que se divertiu na almofada, um gatinho. Enfim, então está aí. A loja aqui, provas sociais, depoimentos de pessoas que compraram e que estão recomendando. A turma está comprando, mas é o animal, o cachorro que está usando. Mas olha que legal. Então você vê, é um produto de um fornecedor, vendemos com a nossa margem de lucro e fazemos vendas automáticas através de anúncios. Esse é o melhor negócio que você pode criar aqui na internet. Você não precisa comprar estoque, você não precisa de espaço físico, você só precisa divulgar os produtos e você pode fazer um resultado como esse, vender mais de R$120 mil por mês. Já pensou? Produto de número 5, anúncios, loja online e fornecedor para você também. Produto de número 5 está aqui, olha só. É um aspirador compacto, é um produto extremamente útil na vida das pessoas, para quem tem carro ou até mesmo para limpar em casa. Então está vendo? Patrocinado. Olha que legal esse anúncio. Então aqui ele começa com um problema. Abriu um pacotinho de salgadinho no carro, sujou o carro inteiro, está aqui a solução. Então você pode vender esse produto para as pessoas limparem os seus carros, pensa para Uber, para taxista, que sempre precisa estar dando um trato ali no carro. E olha, é um produto multiuso, ele mostra que a pessoa pode até acender a churrasqueira, porque além de aspirar, ele também é um soprador, você viu ali, até enchendo um colchão inflável. Então é um produto que tem diversas utilidades, que é muito bom as pessoas terem em casa, até para salvar elas em alguma possível emergência. Olha só, consegue limpar computadores, enfim, então você vê que o anúncio é legal, mostra todos os detalhes e o que o produto faz, os problemas que o produto resolve. E aí a pessoa vai querer comprar aqui na loja online, a loja online vende por R$219, o fornecedor está aqui, vende por R$72, vamos fazer o cálculo da margem de lucro, R$219,99, vamos fazer aqui, menos R$72,12, menos R$14,77 de impostos e menos R$24,00 de frete, esse tem frete, R$109,00 é a margem de lucro dessa loja vendendo este produtinho aqui, eu gosto assim, produtos que gerem mais de R$100,00 de margem de lucro, e olha que loja legal, provas sociais, aqui a descrição do produto, as características, o que faz, o que não faz, essa loja aqui está aquele basicão que funciona, você vê que não é uma loja cheia de detalhes, cheia de criativos, mas isso aqui funciona, e é um produto extremamente útil, principalmente porque o anúncio dele mostra os diferentes usos que a pessoa pode fazer dele, desde limpar um computador, até limpar o carro, até fazer pequenas limpezas dentro de casa, e até mesmo soprar uma churrasqueira para o fogo pegar, encher ali um colchão inflável, então esse anúncio está muito legal, então aprenda com quem está fazendo a coisa certa, e olha, te convido a acessar essa loja, esses anúncios, assim que você tiver acesso ao mapa mental lá dentro da hot list, não deixa de acompanhar essas lojas vendendo, que você vai ter uma aula com quem está fazendo dinheiro de verdade através dessas lojas. Chegou a hora do produto de número 6, então vamos lá. E o sexto produto é uma trava para bicicleta, está um cadeado para bicicleta, só que é um cadeado diferentão, está vendo? Dá uma corrente, é um negócio, olha só, mais compacto, você vê, ele é bonitinho, fechadinho, que eu vou te mostrar aqui o anúncio e você vai entender, então acompanha aqui comigo, está vendo? patrocinado, então isso aqui é um anúncio divulgando o produto, olha que legal, ele fica compacto ali, então não vai sujar a pessoa, não é um trambulho que a pessoa tem que amarrar na bicicleta ou ficar carregando para lá e para cá, deixa ali, compacto, tem um lugarzinho dele não é qualquer pessoa que vai conseguir estourar esse cadeado para levar a bicicleta, então olha só, é uma loja de ciclista, olha que nicho legal de produtos para a gente vender, bom, a pessoa vai conhecer a solução aqui no anúncio e vai comprar aqui na loja online, a loja online vende por R$298, caro para um cadeado, mas isso aqui não é qualquer cadeado, ele já é um pouquinho caro também no fornecedor, mas isso não é qualquer cadeado, e quem é que vai comprar isso daqui? Quem vai comprar isso daqui não é o camaradinha que vai pedalando para o seu serviço todo dia, esse cara não é o perfil de gastar 300 pau em um cadeado, sabe quem vai comprar isso daqui? A turma do ciclismo, a turma do ciclismo tem grana, a turma do ciclismo compra oclinho, compra capacetinho, compra roupa cara para caramba, sapatilha, a turma do ciclismo tem dinheiro para pagar 300 reais em um cadeado diferente, por quê? Porque ela vai ter um cadeado diferente e na galera dela do ciclismo vai falar, nossa, que cadeado maneiro, ela vai falar, legal mesmo, então você vê, você tem que saber para quem você vai vender, porque tem pessoa que não vai pagar 300 pau em um cadeado, mas tem pessoa que vai, olha só, no fornecedor está aqui o produto, é o mesmo, vamos fazer aqui as contas da margem de lucro para você entender o potencial, R$298,95 é o preço de venda nessa loja e no fornecedor nós temos aqui R$109,39 menos R$22,41 de impostos e frete grátis, olha que margem de lucro R$167,00 esse gringo está lucrando muito eu venderia mais barato daria para reduzir aqui uns R$50,00 ainda e vender por R$249,00 aí seria legal para você ver como o gringo não está vendendo no Brasil porque senão ele faria a precificação correta do produto daria para deixar R$50,00 mais barato isso daqui e olha que loja legal então aqui você vê mais detalhes do produto como eu falei é a loja que vai convencer as pessoas as pessoas vão entender o que o produto faz esse texto aqui vai entrar na mente das pessoas os gatilhos mentais certos escalados aqui nesse texto vai fazer a pessoa comprar sem nem pensar duas vezes e claro finalizando com a oferta então há provas sociais depoimentos de pessoas que compraram e que estão recomendando isso é muito importante então está aí uma outra loja legal vendendo um produto bem útil para você vender agora em julho de 2024 produto 7 vamos lá analisar anúncios loja online e fornecedor e o produto 7 está aqui é um produto que dá tanto para vender para pets para cachorro para gato quanto para criançada lembra que eu falei estamos na época de férias escolares então olha só isso aqui é um tapetinho que é como se fosse uma fonte d'água e tal para criançada e para os cachorrinhos também se divertirem vamos conhecer o produto aqui no anúncio patrocinado então isso aqui é um anúncio e aí você vê o anúncio aqui um cachorrinho alegre e feliz se esfregando no tapetinho pulando para lá e para cá e aí vem detalhes mostrando como é que o produto funciona o que ele faz e imagens de mais cachorros felizes então o que acontece aqui é aquele fator psicológico a pessoa vê o seu cachorro dela triste para baixo aí vê um vídeo como esse nosso como esses cachorros estão felizes e para cima o meu cachorro precisa desse produto para ele ficar feliz e para cima também porque eu estou sentindo ele muito para baixo então está vendo como o fator psicológico faz as pessoas comprarem também eu costumo dizer para os meus mentorados que vender é você conhecer a mente humana é você saber entrar na mente humana olha que cachorro bonito e olha que ele é produto legal então você vê que a cachorrada gosta aqui nos criativos eu estou vendo criativos voltados para cachorros mas quando você entra na loja online então você está vendo criativos diferentes também uma loja que está testando vídeos diferentes para ver qual vai chamar mais atenção então você vê que a estratégia ela é uma estratégia que a gente tem que testar várias coisas aqui na loja online eles já focaram na criança aqui então ele mostra que também dá para comprar para a criançada se divertir bom vamos lá entender a margem de lucro vende por R$199,99 e o fornecedor está aqui vendendo o mesmo produto vamos lá fazer nossas contas então R$199,99 menos aqui o custo do produto no fornecedor que está aqui menos R$61,14 menos R$12,51 de impostos e R$24,00 de frete mais um produto com mais de R$100 de margem de lucro olha como dá para encontrar produtos que a gente possa lucrar mais de R$100 de lucro e vendendo é um preço barato R$199 é um produtinho legal é um preço de um brinquedo de um produto como esse e olha aí a loja online olha que legal depoimentos de pessoas que compraram mandaram foto das suas crianças brincando os cachorros se divertiram também então isso daqui a loja online vai gerar conexão a loja online vai fazer as pessoas comprarem porque a ideia da loja online é fechar a venda então a pessoa já vai vir aqui conheceu o produto está empolgada quer saber mais está afim de comprar isso daqui a loja online conversa com o que ela precisa fala o que ela precisa escutar mais de 10 mil clientes felizes e tudo mais e aqui mais provas sociais então a loja online ela tem um papel muito importante em fechar a venda não é qualquer lojinha meia boca que a gente cria que vai gerar potencial de vendas então está aqui uma loja profissional para você aprender chegando no produto de número 8 vamos lá analisar o oitavo produto o oitavo produto está aqui que é uma luminária que a proposta dessa luminária é acalmar então olha só patrocinado acalmar como? criando um ambiente um ambiente de relaxamento de reflexão então é um produto muito legal que vai transformar o ambiente então a pessoa às vezes deixa essa iluminação lá para dar uma acalmada nela ou até mesmo para decorar sua casa decorar o seu ambiente então olha só o anúncio vai conectar com as pessoas interessadas em comprar esse produto e o anúncio é bem detalhista do que o produto faz elas vão apertar esse botão de comprar agora aí vão acessar a loja online loja online vende por R$179 e o fornecedor que está aqui não precisamos comprar estoque vende mais barato antes de analisar a loja vamos a nossa tradicional matemática R$179 é o preço de venda na loja do produto no fornecedor custa R$38 tirando aqui impostos R$7,93 e menos o frete a loja lucra R$108 por venda mais de R$100 a cada venda desse produto e aí está aqui a loja para você se inspirar uma loja legal também mostrando aqui em detalhes o que o produto faz gostei disso aqui e aqui depoimentos de pessoas que comprarem então o oitavo produto é um produto relacionado a decoração que tem como objetivo acalmar criando um ambiente bem legal diferenciado para as pessoas chegando no nono produto vamos lá e o produto de número 9 está aqui sabe o que é isso? eu vou te mostrar olha só patrocinado o anúncio do produto cara isso aqui é um ventilador portátil achei muito legal eu sou um cara muito calorento imagina a pessoa está ali com calor deixa na bolsa deixa na mochila está com calor rapidinho ela liga um ventilador para refrescar ela de repente de um calor que ela está passando ali então achei muito legal esse produto aqui está um criativo aqui está outro criativo do produto também mostrando ele em detalhes olha que legal achei muito bacana esse produto um ventilador portátil esse aqui é uma novidade confesso que é o primeiro anúncio que eu estou vendo desse produto então é bom quando a gente identifica as tendências quando a gente aproveita o produto logo quando ele é lançado porque a gente é um dos primeiros a vender e essa é a vantagem de você estar aqui até agora conhecendo comigo os produtos então vamos lá está aqui os anúncios está aqui a loja online vende por R$249,99 no fornecedor R$126,00 com mais com mais os impostos vamos lá fazer a nossa matemática então R$249,99 tira o custo do produto no fornecedor olha lá menos R$126,73 menos R$25,94 esse o frete é grátis então R$97,00 é a margem de lucro nesse produto que é esse ventilador portátil aqui que eu achei muito legal por sinal olha só os criativos então olha só também uma loja testando diversos criativos diferentes aqui você está vendo já três criativos novos aqui tem mais um quarto criativo também para o mesmo produto não, o mesmo produto você está vendo loja que está testando diversos criativos diferentes a loja online está muito bem montada eles criaram uma marca eles não estão para brincadeira olha que legal essa marca que eles criaram aqui para você se inspirar isso é uma estratégia profissional está vendo fotos de qualidade olha só outras opções de produtos montando assim uma esteira de produtos então tem que aprender com os profissionais não tem que aprender com lojinha meia boca e agora para encerrar com chave de ouro o nosso décimo produto para você vender agora em julho de 2024 e o produto de número 10 está aqui mais um produto para quem tem dor na coluna eu mostrei para você um massageador aqui agora é um corretor de postura cara é um produto extremamente útil principalmente nos dias de hoje as pessoas ficam muito no celular ficam muito sentadas travas costas então olha só patrocinado aqui estão os anúncios do produto então o que acontece aqui está aqui ela colocando aqui o produto mostrando que é fácil de utilizar e quando você coloca ele corrige a postura então o que acontece nos dias de hoje a gente fica muito sentado a gente fica numa posição errada no celular então o que é a gente começa a ter dor na cervical dor na lombar então esse produto ele corrige a postura para a pessoa não ficar numa postura errada que vai causar dores nela no futuro e vamos ser sinceros quem sofre de dor nas costas vai tratando com tratamentos alternativos compra um remedinho aqui toma um negocinho ali e vai testando uma pomada diferente aqui então esse aqui é um outro tratamento para a pessoa diminuir as suas dores aqui a gente vê um outro vídeo também do produto com a modelo que mostra como é que funciona o produto tudo mais e aí as pessoas vão se conectar vão falar putz estou com a minha coluna doída mesmo fico numa posição errada isso aqui vai me ajudar então a pessoa vai comprar essa solução de problemas aí vai apertar o comprar agora aqui e vai acessar a loja online que vende a solução por R$189,95 e o fornecedor é claro que vende mais barato então no produto número 10 vamos lá fazer as contas também R$189,95 é o preço que a loja está vendendo fornecedor vende por R$54,99 menos R$11,29 de impostos e menos R$24,00 de frete então R$99,00 de margem de lucro cada venda essa loja recebe R$99,00 e é um produto que as pessoas já querem comprar quem sofre de dores compram produtos para aliviarem essas dores e se você explicar bem o que o produto faz se você souber se conectar bem com as dores da pessoa isso aqui vai vender no automático vai ser uma máquina de vendas para você e o que eu falo sobre se conectar bem o que eu falo sobre entender as dores da pessoa é você entender que pessoas que geralmente sofrem de dores na coluna são pessoas que ficam muito tempo sentadas são pessoas que ficam muito no celular então é você saber conversar com as dores da pessoa para você justamente conseguir oferecer para ela a solução dessa dor porque ninguém quer ficar sofrendo dor e você vender a solução é praticamente uma venda garantida para essas pessoas então olha só a gente mostrei 10 opções de produtos diferentes para você vender aqui na internet e eu não só mostrei os produtos não eu mostrei anúncios mostrei lojas concorrentes para você se inspirar quem é que faz isso por aí eu fiz de graça para você aqui e se você quiser ter acesso ao link desses produtos desses fornecedores se você quiser ter acesso ao link dos anúncios também das lojas online você pode ter acesso dentro da hot list que é o caminho que eu tenho para ajudar você a prosperar nesse universo e aí vamos começar a vender juntos aqui na internet então eu tenho dois caminhos para você seguir são dois caminhos que eu consigo ajudar você gostou do que você viu aqui quer começar junto comigo a vender todos os dias produtos como esse que eu te apresentei então tudo que você precisa fazer é começar a aprender eu tenho dois caminhos para ajudar você a gerar resultados como esse daqui que eu te mostrei desse nosso mentorado que passou dos 122 mil reais em vendas em dois meses a loja dele saiu do zero e no segundo mês bateu mais de 122 mil reais em vendas todas essas vendas feitas automaticamente sem precisar falar com clientes e vendendo sem precisar comprar estoque conforme as lojas que eu te mostrei aqui hoje então o primeiro caminho que eu posso te ajudar é partir de você é você querer começar a vender você quer começar a vender então o seu primeiro passo e o primeiro caminho que eu vou te recomendar é o conhecimento então tudo de novo que a gente inicia a gente começa primeiro com conhecimento coletando informações sobre esse universo sobre esse mercado e se você está aqui nessa aula meus parabéns você está buscando esse conhecimento e é esse conhecimento que eu posso te entregar você precisa aprender a criar uma loja iguais as lojas que eu te mostrei aqui uma loja profissional você precisa ter acesso aos melhores produtos e fornecedores para você vender inclusive esses 10 produtos que eu te recomendei aqui hoje e você precisa ter um método passo a passo para você seguir e você pode aprender junto comigo a transformar produtos como esse que eu te mostrei em lucro em dinheiro no seu bolso como com a hotlist que eu já te mostrei aqui a hotlist como eu te falei é a minha seleção exclusiva de produtos e fornecedores para você vender aqui na internet e todos os meses eu recomendo 10 novos produtos igual eu recomendei aqui e todos os meses você tem aqui olha só mapa mental então você pega aqui o link de todos os produtos lojas anúncios de junho de maio de abril de todos os meses que ainda vão vir além disso aqui na hotlist você vai encontrar mais de 15 horas de conteúdo um treinamento prático com mais de 20 aulas onde eu vou te ensinar tudo do absoluto zero olha isso aqui tudo que você precisa saber sobre anúncios em 2024 sim anúncios na internet você vai junto comigo aqui você gostou de ver essa tela aqui de anúncios eu vou te mostrar os bastidores dessas campanhas de anúncios eu vou te mostrar como multiplicar o seu investimento em vendas através dos anúncios nas redes sociais então a hotlist é muito mais do que uma recomendação de produtos é uma recomendação de produtos de fornecedores e um treinamento que vai te ensinar a vender todos esses produtos olha só e você vai ter acesso limpador de janelas magnéticas vai ter acesso ao vídeo dos produtos que está aqui eu vou te ensinar a pegar esse vídeo que está disponível para você baixar aqui você baixa o vídeo e você vai publicar nas suas redes sociais ou numa rede social nova que eu vou te ensinar a criar aí eu vou te recomendar o fornecedor te sugerir uma margem de lucro e te ensinar a vender esses produtos aqui você começa hoje e você pode começar ainda essa semana a vender junto com a gente e olha eu sou seu camarada melhor eu sou o seu irmão tá porque aqui está a página da hotlist você vai encontrar o link dessa página na descrição aqui do vídeo que tem uma aula explicando um pouco mais também sobre a hotlist e como eu falei eu vou ser teu irmão por apenas R$47 cadê? está aqui ó você pode ter acesso a tudo isso R$47 um valor super justo tá pra você poder começar a aprender comigo não tem desculpa é menos que um almoço e na hotlist você vai aprender em detalhes junto comigo como é que tudo isso funciona pra você começar a vender agora se você quer uma ajuda mais avançada eu consigo ajudar você também como eu falei na hotlist você vai aprender comigo nas videoaulas e vai começar a vender agora se você quiser a minha ajuda pessoal pra gente trabalhar juntos no projeto da sua loja eu também consigo te estender a minha mão pra ajudar você nesse projeto como? com o meu programa de mentoria mas na mentoria tudo muda a mentoria é nosso serviço mais completo porque na mentoria você vai investir em uma loja pronta e já começar a vender você vai investir na minha experiência você vai ter mais de 10 anos de muita experiência trabalhando junto com você porque na mentoria você vai contratar a mim e a toda a minha equipe pra nós trabalharmos junto com você pra construir a sua loja e fazer ela vender aí você fala assim pô, mas qual é o resultado que eu posso gerar na mentoria? tá aqui ó esse é um dos nossos mentorados ele começou com a gente na turma passada e com dois meses de loja ele já passou dos 120 mil reais em vendas nós entregamos pra ele essa loja pronta eu recomendei pra ele os produtos pra ele vender e eu guiei ele nas estratégias de anúncio acompanhando ele individualmente em todas essas etapas tá? então aqui na mentoria você vai ter acesso a minha experiência tá? você vai receber tudo pronto pra começar a vender junto comigo já nessas próximas semanas tá? e olha só o que você vai receber primeiro a mentoria é individual então a gente não vai jogar você num grupo cheio de gente e te largar esquecido você vai se conectar com a gente eu vou te mostrar os bastidores das minhas lojas das minhas campanhas de anúncios se você gostou dessa aula aqui imagina participar de uma aula ao vivo junto comigo conhecendo de fato os bastidores do meu negócio vamos fazer quatro reuniões ao vivo vou te mostrar o que você vai vender vamos te entregar uma loja pronta você não vai ter que esquentar a cabeça tendo que criar a sua loja eu vou te recomendar os produtos pra você vender você vai vender o que eu estou vendendo hoje em dia você vai ter acesso a um suporte especializado que vai ser um acompanhamento individual no WhatsApp olha esse diferencial ninguém por aí quer atender vocês individualmente quer jogar vocês num grupo cheio de gente e te largar lá esquecido aqui não aqui a gente vai atender você e trabalhar exclusivamente no seu projeto além de te liberar acesso a treinamentos complementares acesso a gravação das reuniões de mentoria qual que é o investimento na mentoria? olha só em 2024 ela vai pra 4.997 mas vai ter um baita de um desconto mas deixa eu te explicar a mentoria é um projeto que começou em 2021 então de 2021 pra cá por todos esses anos a mentoria segue ativa a gente segue se conectando com novos mentorados lançando novas lojas então a mentoria é um projeto que está funcionando hoje em dia e apresentando resultados tanto é que eu compartilhei com você aqui o resultado de um dos nossos mentorados então você não vai entrar em algo experimental você vai entrar em algo que está funcionando que está apresentando resultados e é o que eu vou fazer você gerar resultados junto com a gente e todo ano a mentoria tem um reajuste ela fica mais cara o custo de oportunidade sobe só que em 2024 vai subir pra 5 mil só que as primeiras vagas dessa nossa próxima turma tem um baita de um desconto presta atenção no desconto tá 1.500 reais de desconto somente nas primeiras vagas pra essa próxima turma então vamos lá quem garantir as suas vagas nas primeiras vagas vai garantir com 1.500 de desconto 3.497 depois que a gente suprir essas vagas depois que acabarem essas vagas o valor vai pra 5 mil reais então quem agir antes vai entrar na mentoria investindo 1.500 reais menos tá só que não é qualquer pessoa que participa da mentoria eu seleciono quem vai participar porque na internet tem muito curioso eu não quero perder meu tempo com curioso eu quero me conectar com quem tem perfil de empreender junto com a gente pra que a gente possa levar esse projeto adiante e gerar resultados então pra que você possa participar da mentoria você tem que preencher esta aplicação aqui eu vou deixar o link dessa aplicação na descrição aqui do vídeo não é todo mundo que participa da mentoria eu tenho que te selecionar então preencha a aplicação e se você for um dos selecionados se você for uma das selecionadas eu vou entrar em contato com você pessoalmente pelo whatsapp pra te convocar pra nossa próxima turma de mentoria as primeiras vagas tem 1.500 reais de desconto na descrição desse vídeo você vai encontrar o caminho pra participar pra fazer a sua aplicação pra quem sabe eu te convocar pra participar dessa próxima turma de mentoria que vai começar e é isso aí 10 produtos recomendados pra você vender agora em julho de 2024 olha são 10 opções não é possível que nenhum desses 10 produtos você não vai conseguir vender e olha assim que você fizer uma venda eu quero que você divulgue nas suas redes sociais me marca eu vou gostar de saber e se você quiser se aprofundar nisso não deixa de garantir o seu acesso pra hotlist ou se você quer dar um passo maior se você quer minha ajuda pessoal entre para a nossa próxima turma de mentoria bom se você gostou desse conteúdo até aqui por favor deixa o seu like isso ajuda demais no meu trabalho se inscreve no meu canal pra você não perder nenhuma outra novidade nenhum outro conteúdo e se você tiver alguma dúvida comenta aqui nos comentários que eu vou te responder então é isso aí eu te vejo numa próxima